Olá pessoal, eu vou ensinar vocês a instalar e configurar alguns aplicativos na TV Box, na sua televisão. Esse aparelho ele transforma uma TV que não é Smart em Smart. Ele tem que acompanhar esses seguintes equipamentos, no caso o TV Box, o cabo HDMI, a fonte de alimentação e o controle remoto. Então vamos lá para a instalação na televisão. Então pessoal, vamos fazer a instalação. Então, eu estou gravando o sim e meio do lado, porque aqui tem uma janela atrás de mim que pode atrapalhar, no caso, a gravação. Então vai ficar meio lateral assim, entendeu? Então, aqui é o TV Box, como eu falei para vocês, né? Vou focar aqui o TV Box, né? Aqui já ligamos o cabo HDMI na entrada HDMI, né? Depois vamos ligar o cabo de força aqui também, né? Que é o cabo de energia aqui, né? Para vocês verem, já está conectado, no caso, o cabo HDMI na entrada HDMI da televisão. Não sei se vai dar para ver para focar, porque está escuro aqui atrás. Então, o primeiro passo é ligar o cabo HDMI. Agora vamos ligar o cabo de força, né? Também, né? Para vocês verem. Aí, no caso, já ligamos o TV Box, no cabo de força, a luzinha aí acesa, né? Agora vamos achar a entrada HDMI dele na televisão. Qual a entrada HDMI que ele está instalado na televisão? Vamos ver a televisão agora, tá? Aí, na televisão, já entrei aqui, né? Eu sei que ele está no HDMI 3, a entrada HDMI 3, né? No caso, no controle da LG, né? Eu fui, no caso, em menu, né? Para achar a entrada HDMI, né? Naveguei aqui. Agora vamos dar OK na televisão. Entendeu? Para vocês verem que o aparelho já está conectado ao televisor. Aí, ó. A launch, no caso de entrada, é essa aqui, ó. A principal, entendeu? Então, é isso aqui. Então, a primeira coisa que vamos fazer, no caso, é entrar na nossa rede Wi-Fi, né? Eu aconselharia todo mundo colocar no cabo de rede, que é isso aqui, né? Esse cabo de Ethernet, né? Esse cabo que vai aqui atrás, no caso, do seu TV Box. Mas, como a maioria não tem o cabo, né? Vamos fazer no modo raiz, no caso. Vamos instalar através do Wi-Fi. Então, como vamos entrar no Wi-Fi? Teremos que ir com o botão aqui, né? Navegar até a parte de configurações. Isso aqui, ó. Configuração settings, né? Algumas podem parecer configuração, outras é certinho. Nós vamos entrar na nossa rede Wi-Fi, né? Clica para entrar na rede Wi-Fi, né? A espera aparecer sua rede. No caso, a minha é essa, né? Eu vou até ela, navegar até ela. E vou digitar, no caso, a minha senha do Wi-Fi. No caso, com a minha senha só número, eu vou até aqui embaixo, ó. Nesse número aqui. Dou OK, né? Para aparecer a numeração. E vou logar agora. Depois que eu digitei minha senha, eu vou aqui, né? Nessa setinha, algum vai entrar. Outro escrito próximo. Vou nessa setinha. Aqui nesse caso, esse aparelho. OK. E vai entrar na minha rede Wi-Fi. Como já estou conectando a minha rede Wi-Fi, você vai no botão aqui, tá vendo? Voltar, né? E vamos acertar data e hora. Vamos aqui, ó. Nesse TV Box, é aqui, ó. Em preferência de dispositivo. Você clica nele, né? Aí você vai acertar, no caso, a data e a hora. Dá OK. Nesse caso aqui, ó. A data e a hora tá errada. Se caso ficar cinza aqui, se caso aqui tá cinza, não tô tendo acesso, não tá branco como aqui. No vídeo não dá pra aparecer, mas aqui tá em cinza. Eu não tenho acesso. Se eu tentar lá mudar, ele pula pra debaixo. Então, pra mim ter acesso, pra mim acertar o horário e a data, eu tenho que ir lá em cima, aqui, ó. Data e hora automática. Clico lá. Desativo. Aí eu tenho acesso, sim, pra mim arrumar a data e a hora. Eu vou arrumar a data e a hora e a gente já volta, tá? Depois que arrumamos a data e a hora, temos que arrumar aqui o fuso horário. Aqui tá China, né? Aqui vai até embaixo. Só que você vai acessar, no caso, São Paulo, tá? Aqui não tem Brasília. Vamos até navegar a cidade de São Paulo. Aqui, ó. São Paulo e marca São Paulo. Aí você volta aqui. Você sobe até lá em cima e ativa de novo. A gente desativou, lembra? A data e a hora do Brasil. A gente vai lá em cima. Coloca, ativa novamente. Aí volta. O controle, né? Do TV Box. E já está configurado. Entendeu? Agora vamos testar YouTube pra ver se tá tudo certo. O primeiro teste é fazer no YouTube pra ver se ele tá rodando, entendeu? Se ele vai rodar. Se você vai configurar tudo certinho, ele vai rodar. Tá ok? Aí a gente pode ver. O YouTube já abriu, né? Vamos abrir qualquer coisa aqui. YouTube. Aí abriu perfeito, entendeu? Aí se você quiser voltar novamente e sair do YouTube é aqui. Mas se você quiser voltar lá na caixa de entrada novamente, você clica aqui nessa casinha. Dá pra ver aqui, ó. Vendo uma casinha aqui, você clica e volta lá na frente, ó. Apontado sempre pro TV Box. Aí voltamos pra frente, no caso, na tela inicial, né? Agora, como vocês podem ver, só tá o YouTube aqui. Eu quero colocar o Netflix aqui na frente. Eu vou nesse mais, né? Navego até no mais. Aqui, ó. Mais. Vou clicar e vou assinar lá. Como vocês podem ver, só tá o assinalado YouTube que ele está aqui na frente. Eu quero também que o Netflix vá. Então eu vou navegar até o Netflix lá. Vou marcar ele. Olha lá. Marquei o Netflix e agora eu vou pro botão voltar e ele vai aparecer aqui, ó. Aí adicionou. Tá. Agora, como que vamos logar no Netflix? Vou te dar uma dica aqui. Vamos abrir o Netflix, né? Em alguns aparelhos do TV Box vai aparecer essa mensagem aqui, ó. Vocês vão dar pra ver aqui, ó. Ó, nova versão do aplicativo detectada. Deseja atualizar, você não atualiza, tá? Se você quiser atualizar por conta de que você cancela, tá? Porque muitas pessoas já tentou atualizar e deu BO, no caso, travou no Netflix e depois deu maior trabalho pra reinstalar. Então eu aconselho você não atualizar a nova versão. Deixa como tá. Se você quiser atualizar, é por conta e risco seu, tá bom? Então, e aqui, ó, tem, como vocês podem reparar, aqui existe um botão de entrar vermelho, aqui tá meio laranjado na filmagem. E existe o botão entrar aqui em cima. Entra sempre login por esse botão aqui de cima, ó. Por esse, não por esse aqui, porque ele tá pedindo fazer atualizações, tá? Pode ocorrer que você clique aqui, logue e fica perfeito. Ele atualiza e não dê problema nenhum. Mas eu não aconselho, entendeu? Que alguns TV Box, pessoal, entro por aqui, tento logar por aqui, dê algum tipo de problema, entendeu? Mas alguns TV Box acontece, alguns atualizam e fica de boa. Mas pra precaução é melhor não. Então, pra você ter acesso aqui a esse, entrar aqui, nós não vamos utilizar isso aqui. Vamos pelo botãozinho do mouse. Não sei se vai dar pra ver, tá muito ruim pra focar. Bem aqui, tem um... Geralmente eu tenho uma setinha, eu tenho um desenho do mouse e uma mãozinha. Então vamos clicar, dá só um clique, só um clique, ó, no aparelho do TV Box. Aí, ó, tá entrando em modo de mouse, né? Aí você vai até lá em cima, ó. Com o mouse. E clica em... Entrar por ali, tá? Aí você vai logar com a sua... Seu e-mail e sua senha, tá? Eu vou logar e a gente já volta. Aí, como vocês podem ver, já logarmos no Netflix. Vamos entrar aqui na... Entra alguma coisa aqui pra vocês verem na página... Na série de filmes, né? Da Netflix. Aí pode aparecer isso aqui pra vocês, né? Aí você pode ir, no caso, com o mouse... Pode ir com esse mousezinho aqui, né? Dá um clique, né? No seu TV Box. Só apenas um clique, né? Com o mouse aparecer pra participar do modo mouse, né? Aí você vai aqui dar o quê? Do que é, no caso, pra você, se quiser, fazer download do filme, né? Pra você assistir depois, dentro do ônibus, alguma coisa, entendeu? Então, pegar qualquer coisa aqui, né? Vou colocar esse aqui, né? Clicar. Pra ver se vai entrar. E aí... Aqui, no caso, é uma série, né? Aí você vai e clica pra você assistir o filme, né? E aí, tá o filme passando, né? Então, é isso, pessoal. Vamos voltar pra casinha inicial, né? Só voltar lá na entrada, novamente. Então, é isso. Agora, uma dica que eu quero dar pra vocês é o seguinte. Na hora do desligar, muitas pessoas queimam o aparelho assim. Na hora do desligar, simplesmente dá um clique, o aparelho desliga e não tá desligado, na realidade. A maioria do pessoal faz isso aqui, ó. Pega, né? No botão desligar, né? Dá um clique. Ele não está desligado, pessoal. O software dele está rodando aqui ainda, entendeu? Tá rodando aqui, assim. Vamos supor que você tá assistindo um filme. O filme vai continuar rodando aqui, entendeu? Em segundo plano, entendeu? Isso. Aí você passou o dia inteiro fora de casa, né? Aí o que vai acontecer? Vai superaquecer o aparelho. Pode queimar a placa dele. Pode queimar, no caso, a fonte de energia, né? Porque ele está ligado durante o dia todo ao ocioso, sem ninguém estar assistindo. Quer ver como ele vai voltar naquela tela inicial, no que eu der outro clique? Pra vocês verem, ó. Ele vai voltar novamente pra onde ele parou, ó. Aí, ó. Agora o modo correto de desligar, você vai ter que apertar isso aqui, ó. Segurar um pouco no botão do Power, né? Segurar um pouquinho. Aí vocês soltam. Soltou. Apareceu desligar. Aí você joga o OK aqui no botão OK no meio, né? OK. Apontando com o aparelho, né? Sempre com... Agora, vamos ver como ele está desligado. Vamos ligar novamente pra vocês verem que vai começar da tela inicial. Ó, vou apertar aqui, né? Ele vai acender, ó. Vai acender o ledzinho azul. Aí, ó. Começando do começo mesmo. Está carregando todo o software dele. Desde o começo. Desde o princípio. Não apareceu aquela tela inicial já, entendeu? 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 E aí? Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo simples e bastante simples. Mas tem muitas pessoas que não sabem instalar ele na televisão, entendeu? É só seguir essas dicas que eu te falei pra vocês, entendeu? Que vai dar tudo certo a sua instalação. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, entendeu? Se puder curtir, que curta. E se inscreva no canal. Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.